Vem pra cá agora, por favor, Douglas Fernandes volta com a gente. Lembra do caso que a gente trouxe ontem, aquele lutador que foi preso lá no ginásio Rio Vermelho, enquanto competia, né? Ele que é suspeito aí de ameaçar ex-namoradas, agredir e tudo mais. Tem novidade já sobre esse caso. Douglas Fernandes conta pra gente. Exatamente, viu, Branquinho? Só pra refrescar a memória do pessoal de casa, o Tiago Gomes, ele foi preso no domingo passado durante um campeonato internacional de jiu-jitsu porque ele teria ameaçado novamente uma ex-namorada com quem ele teve um relacionamento há dois anos atrás. Isso a menina ligou pra polícia, Maria da Penha, que acabou fazendo a prisão dele em flagrante naquele momento. A partir daí, a polícia descobriu que ele estaria envolvido numa investigação onde ele cometeu diversos crimes contra pelo menos oito ex-namoradas. Por isso, ontem, durante a audiência de custódia, a justiça considerou que ele era um risco para a sociedade e principalmente para as vítimas. Por isso, determinou que ele permanecesse preso. Só que a defesa agiu rápido. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que não teve a prisão, um parecer do Ministério Público, e por isso ela deveria ser considerada ilegal. E considerando também que ele poderia cumprir qualquer tipo de medida sócio-educativa até a conclusão deste inquérito. Portanto, o Tiago, neste momento, ele está solto. Ele foi... ele foi... acabou... está solto, na verdade. O Tiago, neste momento, ele está solto diante desse habeas corpus. O advogado do Tiago gravou, inclusive, um vídeo explicando alguns detalhes pra gente. Vamos assistir. A defesa entrou ontem com habeas corpus no plantão e foi deferida a liminar para a restituição da devida liberdade do mesmo. Respondeu o processo em liberdade, mediante cautelares. E o inquérito da investigação sobre outras acusações, será aprovada também a sua inocência. Uma vez que o mesmo tem as provas que colaborar com a sua devida inocência. É, mas a delegada doutora Ana Elisa, ontem, né, Branquinho, até confirmou com a gente que são vários crimes, né, que ele vai ser investigado a partir de agora, o que pode acarretar numa nova prisão a qualquer momento. Muito obrigado, Douglas Fernandes.